E aí, Adriano, tudo bom com você? Tudo jóia? Seja bem-vindo, Corinthians! Você já tem moradia aqui? Onde você vai morar? Leva ele pra sua casa. Eu achei ele bem gostoso, na verdade. Não, sério. Quem que você vai trocar Vila Cruzeiro pela Vila Madalena? Vila Olímpia? Você quiser eu posso te apresentar São Paulo? Você já viu, vai ter sacanagem. O Lula falou que acredita muito em você se você tomar jeito. Jeito eu não sei se você vai tomar, mas uma cervejinha, se ele te chamar pra tomar, você toma com ele. Toma não? Você é o imperador. O imperador usa uma coroa. Vou te dar uma coroa. Apesar de eu achar que você prefere as gatinhas, né? Deixa eu colocar na sua cabeça. Ai, é coroa, Adriano. Meu amor! Eu queria agradecer sua volta aqui.